Vai pega gelo babão E parou, o Fusca que chegou Vou arrumar uma mesa lá na frente pro senhor Caçam, desce o uísque, Red Bull, vem à vontade Eu venho aqui pra mesa, chegou sua majestade Oh, parou, o Fusca que chegou Vou arrumar uma mesa lá na frente pro senhor Caçam, desce o uísque, Red Bull, vem à vontade Vou vir aqui pra mesa, chegou sua majestade Mas patrãozinho, se quiser pode beber Minha função é essa e estou aqui pra te servir Servir, servir Vai pega gelo babão Vai pega gelo babão Respeita a autoridade aqui Quem manda é um patrão E o telefone do sucesso é 7, 3, 9, 1, 9, 8, 41, 41 Olha o Fusca aí São da galera E parou, o Fusca que chegou Vou arrumar uma mesa lá na frente pro senhor Caçam, desce o uísque, Red Bull, vem à vontade Eu venho aqui pra mesa, chegou sua majestade Mas patrãozinho se quiser pode beber Minha função é essa e estou aqui pra te servir, servir, servir Vai pegar gelo babão, vai pegar gelo babão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Vai pegar gelo babão, vai pegar gelo babão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Vai pegar gelo babão, vai pegar gelo babão Respeita a autoridade aqui quem manda é o patrão Transcrição e Legendas Pedro Negri